Olha só o tanto de item que eles droparam pra mim, é apenas uma ordem de ataque. E aí, quer aprender a fazer essa farm de raid boladona? Então bora lá então, doidão. Então os materiais vão ser esses aqui, galera. Pega todos esses materiais aqui e bora trampar. Então é o seguinte, você vai achar aí uma torre dos Pillars, tá ligado? Aqui já tá a torre deles, tá num lugar aí, sei lá, meio que sinistro, olha aqui. Foi a única torre que eu consegui achar aqui perto e olha aqui onde tá essa torre. Dentro de um lago, sinistrão essa torre aqui, hein? Então é o seguinte, achou aí a torre, você vai fazer o seguinte, você vai achar um lugar aí do lado e vai subir 150 blocos com andame. Só bora. Pronto, beleza, subiu esses 150 blocos, você vai fazer uma área aí onde você vai ficar. Pode ficar tranquilo que eles não vão spawnar aqui em cima. As folhas e os vidros é o único bloco com que eles não conseguem spawnar em cima, beleza? Então você vem e puxa aí dois desse lado, três desse e aqui você vai ficar aqui em cima, beleza? Então você vem e desce aqui um degrau, nesse degrau aqui você puxa quatro folhas, beleza? Dois por dois, uma, duas, uma, duas, dessa forma aqui. Beleza, colocou aqui aonde você vai ficar e aqui mais quatro folhas, você vai fazer o seguinte, vai colocar dois blocos de construção dessa forma, baú duplo. E atrás desse baú duplo você vai colocar funil. Coloca dois desse lado, calma aí, deixa eu mirar. Tem que tomar cuidado, hein, rapaziada? Coloca um aqui, fica aqui em cima, coloca outro aqui e coloca nas laterais também. Ao todo você vai colocar seis funil. Já coloquei três, quatro, cinco, seis funil dessa forma aqui. Agora você vai vir e vai fazer o seguinte, você vai contornar com o bloco de construção. Coloca um bloco aqui temporário, um em cima, quebra aqui, contorna. Assim você vai fazer o matador, beleza? O matador e o sistema de coleta, tudo junto. Vem contornando. Contornou aqui, galera, você vai fazer o seguinte agora, você vai subir mais quatro blocos de altura. Um, dois, três, quatro. Dessa forma aqui você vai fazer isso na plataforma inteira, só bora. Ficando dessa forma aqui. Agora aqui você puxa mais duas colunas, uma, duas, e puxa até lá em cima. Dessa forma aqui, dos dois lados. Aqui você faz a mesma coisa. Pronto, ficou dessa forma. Você puxa uma coluna dessa forma, de bloco de construção. Pronto, ficando dessa forma aqui, você vem, puxa mais uma e puxa mais duas fileiras de vidra. Uma, duas. Você vai ter que deixar isso aqui, rapaziada, porque aqui vai ser onde você vai bater neles, beleza? Porque eu falo pra vocês que isso aqui é uma das melhores farms de raid. Porque não usa nada de redstone, beleza? A única coisa automática aqui que você vai usar vai ser o fúnel, né? Querendo ou não, o fúnel é considerado uma coisa automática. Mas tipo assim, pistão, redstone, tridente, você não vai precisar, beleza? Essa forma aqui é basiquinha. Você vai conseguir fazer ela no comecinho do seu mundo mesmo. Depois, se você quiser fazer uma farm de raid mais apelona ainda, vai estar aí na descrição. Uma farm de raid totalmente automática. Você vai precisar fazer nada, nada, nada. Somente ficar aqui no AFK. Mas se você está procurando uma farm simples, essa aqui é a melhor. Não tem como. Beleza, fez isso, você vai fazer o seguinte. Tá ligado aqueles mobs grandão que spawnam aqui no ataque? Você vai puxar mais uma camada pra fazer com que ele não atravessa a parede, né? Porque aqueles mobs lá é sinistro. Você vem, puxa mais uma parede na parte da frente e uma parede na parte do lado esquerdo, tá ligado? Você vai estar aqui, do lado esquerdo você puxa mais uma camada. Beleza, fez isso, você vem com folha e vai nerfar aqui em cima. A folha também vai fazer com que eles não spawnam aqui em cima, somente aqui dentro, beleza? Ficando dessa forma aqui. Beleza, fez isso, agora a gente vai colocar o aldeão aqui, galera. Pra quem não sabe, os ataques dos raids só acontecem quando tem vila por perto. Ou se não, aldeão, né? Porque o aldeão já é considerado como uma vila pra eles. Então você vai fazer o seguinte, você vai dar essa meia volta. Aí você vai usar a folha, né? Essas folhas temporárias. Você vai colocar isso aqui temporário, rapaziada. Você vai contornar aqui. Aí você vai vir atrás da sua farm e vai colocar aqui um bloco temporário de construção. Agacha pra colocar. E agora você coloca duas folhas. Quebra esse bloco aqui. Agora desse outro lado aqui você puxa dois blocos de construção temporário. Coloca a cama. Colocou a cama, quebra esses dois blocos. Coloca vidro em cima. O do porquê, galera, o seu aldeão toda hora morrer e os pillers de spawnar aqui dentro junto com eles é porque vocês deixam espaço da cama. Eles não spawnam em cima da folha. Mas se vocês fizessem aqui, colocar o vidro aqui e deixar dois blocos de altura, eles vão conseguir spawnar em cima da cama. Eles conseguem spawnar em cima da cama, rapaziada. Os pillers, sim, conseguem spawnar em cima da cama. Então a gente vai colocar blocos em cima da cama. Pronto, agora isso não vai ter lugar mais pra spawnar, beleza? Então você vem e puxa aqui mais três camadas de altura. Aqui você puxa mais uma, ficando dessa forma. Agora aqui você coloca um bloco temporário, outro aqui e puxa mais duas camadas de vidro. Dessa forma aqui, beleza, galera? Agora eles não vão spawnar aqui dentro os pillers. Não tem como. Agora você vai colocar um aldeão aqui dentro. Como que você vai colocar? Ou você faz aquele elevador de água, tá ligado? Que você usa areia da alma. Aí vai trazer eles até aqui em cima. Ou se não, barco. Barco com laço. Se você colocar o aldeão dentro do barco, pegar o laço e ir subindo aqui, ele vai subir junto com você, beleza? Pronto, já dei a dica aí pra vocês como você vai fazer isso. Você vai colocar o aldeão aqui dentro. Galera, e não pode spawnar esse vagabundo aqui. Esse vagabundo aqui vai comprometer a sua forma. Vai ter que ser trabalhador. Eita, preula. Sai daqui, fi. Quero ser não. Pequenininho também não. Quero um trabalhador. Pronto, dessa forma aqui. Tá perfeito. Agora eu vou vir e vou colocar aqui dois vidros. E vou nerfar com folha. Pronto, galera. Agora o Spillard não vai spawnar aqui dentro. Vou quebrar esses blocos aqui temporário. Já era. Agora eu vou ter meu aldeão protegidinho aqui atrás. E só pra garantir, você vem e coloca uma tocha aqui dentro, beleza? Coloca uma tocha aqui dentro. Pronto, colocou uma tocha. Calma aí, vou colocar aqui embaixo. Vou colocar a tocha aqui. Nesse bloco aqui. Pronto, já era. Volto com os vidros. Já era, galera. Agora essa tocha vai fazer com que não spawna o zumbi aqui também, né? Vai saber, né? Se aconteceu alguma coisa errada aí. Aí pra colocar outro aldeão aqui vai ser difícil. Então já coloca uma tocha aí pra proteger esse aldeão 100%. Pronto. Agora sua farm tá pronta. Agora o que a gente vai fazer é matar aquele pillard de chefe, tá ligado? Aquele que fica com a bandeira. Vamos ver se ele já tá aqui. Cadê o vagabundo? Cadê o safado? Pronto, spawnou. Galera, pra você conseguir spawnar, você vem e chega um pouco longe, tá ligado? Uns 20 blocos. Aí você vai conseguir spawnar ele. Ele aqui. Vai vendo ele ordenando um ataque. Pronto. Eu recomendo que vocês também, galera, usa pilhagem, tá ligado? Porque pilhagem vai fazer com que spawner mais tesouro, tá ligado? Mais itens. Então se eles spawnam um totem, vai ter mais chance deles spawnar dois, tá ligado? Tipo isso. E a partir do momento que a gente chegar perto do aldeão, olha só eles ordenando um ataque. Olha lá. A ataque vai começar daqui a pouco. Pronto, galera. Vai atacar somente aqui, ó. Vem, vem comigo, vem. E olha onde vai cair. Tudo aqui. Não tem como. Essa farm aqui no começo do mundo de vocês vai ajudar bastante. Agora vamos esperar outro ataque aqui. Eu quero aquele ataque lá daquele bicho grandão. Quero mostrar pra vocês que realmente ele não vai conseguir escapar daqui. Pronto, galera. Coloquei no sobrevivência. Vai, mais um ataque. Manda um ataque aí pra nós. Olha o grandão tomando dano. Porque ele tá sufocado. O grandão tomou dano porque ele tá sufocado. E olha aqui a cela. Então você vem, ó. Pode atacar aqui. Olha só. Chega um pouquinho pra trás. Mata eles aqui rapidão. Pronto, já era, ó. Mesmo assim, se eles tentam atacar você, não vai conseguir. Porque você vai ser mais rápido que eles. E olha aqui. Vinte e nove esmeralda já. Sela. Não tem como, mano. Essa farm de raid simplesinha é uma das melhores. Pronto, olha só. Mata o outro aqui. Pode ver que nenhum deles consegue spawnar lá em cima. Eles spawnam somente aqui dentro. Essa farm aqui é boa demais. Você vem, devolve aqui e vai esperando o ataque. Eu quero concluir esse ataque aqui, ó. Eita, Prilo. Calma aí, calma aí, calma aí. Me atacou, me atacou. Quase morri, galera. Quase morri aqui porque eu cheguei muito perto, ó. E spawnou dois grandão de uma vez. Olha só, vem, ó. Mata ele aqui, ó. Cadê o outro? Mata esse aqui rapidão porque ele não ataca de longe. Esse aqui também não vai conseguir atacar de longe. Esse aqui também não. Pronto, galera. Não tem como. O dedo eu vou ver aqui. Vou chegar até um pouco longe, né? Senão eu vou acabar morrendo aqui porque eu cheguei muito perto. Spawnou dois grandão de uma vez, véi. Vai. Olha o ataque. Olha o ataque acontecendo. Olha lá. Eles tentam atacar eu, aí não conseguem, ó. Agora esse aqui eu acho que vai ser o último ataque, hein. Vou ficar até longe, né? Esse bicho aqui é terrível. A bruxa também consegue atacar de longe. Já era, vai ser o último ataque. Pode vir, safada. Já era, galera. Vou concluir, quer ver? Pronto, herói da vila. Além de conseguir ainda desconto com os village, você consegue ainda o quê? Muito tesouro. Olha só o tanto de item que eles droparam pra mim. É apenas uma ordem de ataque. Totem, sela, esmeralda. Até umas armaduras aqui encantadas. Caso você tá no começo do seu mundo e não tiver nenhuma armadura, você vai ter também livre encantado, arco, besta, tudo. Headstone. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação do canal. Comenta o que vocês querem ver aqui e deixa o like, doidão. E eu vou ficando por aqui. Falou! Fui!